Fala pessoal, beleza? Aqui é o Profits, a sua nurse de M1 Favorita, e hoje nós vamos falar sobre um vídeo que foi pedido nos meus comentários. O vídeo é sobre um streamer que caça outros streamers, e numa dessas ele encontrou o Grande Souza, e cara, eu adorei a reação dele. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A maioria do vídeo é só a reação dos streamers que ele jogou contra. ...da live do Cleitinho, Kiko, Ozinho, o Lindo e o Branco. Valeu, obrigado, Cacá. Vocês escutaram o que ele falou? O Cleitinho, o Kiko, Ozinho, o Lindo e o Branco. Ele caiu na bait. Nem percebeu. Agora que eu tô vendo essa preservada. Ah, velho. O cara caiu na famosa bait do Kiko... Não, o Kiko... Não, não posso falar o resto. Tá aí, velho. A estrela do show. O Bubba... O Bubba Camperero, velho. O Bubba Face Templar. É o Clayton Lim, aqui do chat? Ele só procura streamers e carga pros outros. Ele realmente tá fazendo assim aqui, e é isso. Esse streamer não deve ter... Não deve ter dado a permissão pra botar a imagem dele, por isso que ele mudou a voz do streamer e... E burrou o cara todo. Porra mulher, né? O que é isso? Ele escampado, velho. Ele tá sendo feio escampado, pra quem não entendeu. O cara tentou salvar o Mumble, viu? Porque é Bubba, né, pô? Faz nãozinho o Bubba. Basicamente, o Bubba campou ele até o cara morrer. O cara até que lidou bem, eu acho. Eu acho que ele faz isso, porque ele quer depois ver os streamers irritados na live, sabe? Ah, sim. Como é que eu não ligo pra mim? Tá aí, ó o Bubba, ó. Tá aí o Bubba, velho. Campando streamer, velho. Girando. Gira. Gira, gira, gira. Vocês estão escutando o espaço? Na época que era pra apertar espaço antes. Vocês sentem falta dessa época? Não sinto muita falta, não, dessa época. Olha o Bubba. Olha o Ricardo, parece chateado. Meu cu, velho. Ih, ficou chateado, ficou chateado. Eu entendo, eu entendo, ficou chateado. Todas as partidas, mano, camperado e tunelado, velho. Não tem como, mano. Não tem como, velho. Fuse bad, velho. Fuse bad, Fuse bad, Fuse bad. Fuse bad, velho. Mas ele foi camperado e tunelado porque o killer viu o TTV, velho. Viu o TTV... Não, é esse. Como um tweet, mano. Puta que... O Clayton Lin, velho. Olha o Clayton Lin. Olha ele girando. Basicamente, ele só quer a reação dos caras, né? É só isso. Vai dar uma volta, vai? Vai dar uma volta. Não vai dar uma volta. É na live, né, seu puto? Ele tá na live, escutando. Cara, esse tipo de vídeo, ele só dá entretenimento se o cara tiltar, né, pô? O que você tá vendo? Ninguém tá tiltando. E é isso que o Bubba quer pra ter o conteúdo. Puta, puta. Tá aí o que ele quer. Tá aí o que ele queria, velho. Falei cedo. Falei cedo. O cara xingou. Tá negociando com o Bubba. Ó o Bubba girando. Morri. Pô, ela parece ser muito tranquila, tanto que ele não botou quase nada dela. Falou nada ela. Eita. Eita! Tá aí, velho. Só isso mesmo. Olha aí, mano. Ele tá me incubando. E aí, cara? É tranquilo? Olha pra cima. Dá um oizinho aí. Faz um sim, sim. Sim, sim. Faz sim, sim. Não, faz um sim, sim. Girando com o solinho. Ah, mano. Sério? Sério que eu vou pegar outro Bubba camper? Sim. Faz um sim, sim pra mim, então. Mexe a cabecinha. Olha aí, rapaz. Agora tá bonito. Ah, eu acho que é estranho. Não, velho. Deixa o cara me tirar, pelo menos, pô. Sabe o que é foda? É que se o Bubba tá acampando ali, velho... Sei lá, mano. Às vezes é melhor deixar o cara, entendeu? Ah, mano. Sério que ele não vai deixar ninguém me tirar? Porque se for tirar contra o Bubba, tem que ser todo mundo junto, velho. Senão não dá certo. Vai ser já pra cá. Só falta ser o Sanri de novo, mano. Aí é pra foder, né? O cara ainda falou do Sanri, velho. E o Sanri fez isso, já? Acampar no Tep, bacana. Gostei da boinazinha dele, da... A touca. O cara parece de boa, né? Fui acampado, fui acampado. Pô, o cara é de boassa, velho. Fui acampado, aí é isso, pô. O cara não deu nada de conteúdo pro Clayton Lin. Aí. Clayton Lin. Biscoito lindo. Caçador de streamers? Leva mal não? Caçador de streamers? Leva mal não? Você ainda respondeu? Me mama. Me mama? Essa puta que eu parei o caralho a quatro. Ih, rapaz. Chutou. Foda-se. Hum. Tô esperando um motivo plausível por essa buceta. Clayton Lin de merda. Ih, pistola. Ih, manito. Campeão. Oh, oh, oh. Se vem o fake campeão. Oh, oh. Gente boa esse manito. Ele até cantou com buba, velho. Não, não. Contra a viva. Como me pode salvar? Ih, rapaz. Bateu uma baforada ali com... Ih, rapaz. E o leão do proérdio? O que quer dizer no momento desse? Não, vamos. Não, não dá. Cantemos juntos, chicos. Se vem o fake campeão. Oh, oh, oh. E deve ser um açúcar. Eu não sei o que ele tá dizendo. Se vem o fake campeão. Eu quero saber a letra da música. Eu quero saber a letra da música pra eu cantar também quando eu for campar também. Eles estão dando aula de como reagir, tá ligado? A maioria deles. Ele vai chutar agora. Ele tem pop, esse pai. Robertinha. Vamos lá, Robertinha. Calma. Vai dar tudo certo. Ele não tem pop. Ele tá campando? Ele tá campando. Ela já tá com cara de que não tava acreditando. Paz, gente. Paz, gente. Ele viu o nome de Twitch. É. O pessoal já sabe, né? Eu tô sem BT, velho. Gente, ele tá me encantando. Paz, gente. Paz, gente. Não dá pra salvar, não. Conta a Bubba, não. Não gostou. A Robertinha não gostou, não. Se a gente gosta? Que diabo foi aquilo ali, velho? Eu tenho um break. Meu luto. Que diabo foi isso, cara? Olha o Robin Tanaka aí, velho. Eu conheço ele. O Bubba é o cancel do DVD. Eu não gosto do Bubba porque a partida acabou. A gente não tem mais o que fazer. Pô, ele é muito de boa, né? O Robin Tanaka é muito de boa, tá ligado? Tipo assim, mano, não tem o que fazer, né? Morri, né? Aí o Bubba é muito feliz, cara. Pô, o streamer fica triste, né, cara? Não tem o que fazer. O que é que vai fazer, pô? O Neloi campou, né, pô? Ficou triste, chateado, pô. Apareceu o esposo dele pra ficar tipo, mano, eu não acredito nisso, não. O cara tá acampando, mano. É, pô, tá acampando. Sabe o que é interessante? É tipo um experimento social. A maioria deles tá de boa. Mal ele sabe, tadinho. Eu não ligo, eu não tô nem aí. Ah, ele não liga, pô. Ó, ele tá vendo? Ele não tá afetando os streamers, tá ligado? Ele fazendo isso, ele não tá deixando eles muito tiltados. A maioria deles é de boa. Ó, o cara tá sorrindo, pô. Ele não vai pegar o ADS. Pode ser pegar o ADS, sei lá. Olha lá. Olha eles... Eles olham esse cara, velho. Meu Deus. O cara tá rachando o bico, velho. Mano. O motor é louco. O que é? O motor é louco. Vira, eu tenho ideia. O maluco entrando e está indo no armário ali. O carro, ótica a energia. Morreu o outro também. Salvou! O Cleiton Link vacilou. Te amo! Te amo! Te amo! Você ficou com raiva do cara entrando no armário, não ficou? Fica na rua! O Cleiton Link tá vindo com ódio, velho. Um ódio. Não, velho! Tinha um pallet god ali! Tinha um pallet god ali! Tinha um pallet god. Se matou, se matou, se matou, velho. Um pallet god na esquerda, ele vai pra esse lado direito, pô. Meu, os caras tudo tentando tancar pra ele, escapar e não escapou. Caralho, esse é o squad, porque os caras morreram pra ele escapar. Por isso é fucking rata! Fucking rata, hermano! Você é fucking rata! Ele parece chateado um pouco. É, tá um pouco chateado. Pô, quando o cara começa a abrir o sorriso, eu perco, velho. Porque é tipo assim, não tem o que fazer, só rir, tá ligado? Que desgraçado. É só isso que ele faz, tá ligado? Só compor todo mundo, velho. Dava pra diminuir esse vídeo. Que desgraçado, maluco. Dava pra diminuir esse vídeo. Ih, rapaz, o Souza! Acho que o caráter das pessoas... Caralho, Souza! Ele podia ficar pertinho pra eu poder filmar ele, pelo menos. O Souza já julgou logo o caráter do cara. Ele podia ficar pertinho, porque eu acho que o caráter das pessoas... Caráter das pessoas, velho. Ele podia ficar pertinho pra eu poder filmar ele, pelo menos. É, não? Pô, nem pisquei macro dessa vez. Eu não merecia isso. Ok. É isso. É essa partida, gente. Obrigado, geral, que eu comprei a minha partida. Tamo junto aí. Valeu, é nóis. Na próxima a gente joga aí. Pô, coitado do Souza, velho. O jeito que ele fica parece chateado mesmo, né, velho? Tamo junto. Pô, mano. Só porque eu segurei dois gens, cara. Só porque eu segurei dois gens, cara. O Souza ficou um pouquinho chateado. Um pouquinho, um pouquinho. É porque é tipo assim, né, pô. Todos eles, basicamente, tiveram o mesmo sentimento. Eu não sei se quem tá vendo entende. Mas, tipo assim, você ser um streamer, você tem um alvo nas suas costas às vezes, né? E aí você perceber que tem gente que loga só pra matar você, não é um sentimento muito bom. O highlight do dia do cara, do Clayton Linn, ou seja lá, né, que é o buba, é camperar o streamer. Talvez, né? Porque esse é o conteúdo dele. Pelo menos pelo que eu tô vendo. Então, pro streamer é meio bosta. A melhor coisa que o streamer pode fazer é rir. Só isso. A gente viu que teve muita gente que riu e levou na esportiva. Mas quando você fica chateado e você fica puto, isso é conteúdo pro Clayton Linn, velho. Será que eu ia ficar puto, velho? Será que eu ia ficar chateado, pistolado, velho? Acho que não, velho. Acho que não. Agora que eu vi que tem gente que faz isso, eu vou tentar ficar de boa, velho. Não julgando ninguém porque, pô... Ninguém gosta de ser campado de buba, né, velho? Olha aí. Ninguém gosta de ser campado de buba, pô. Ele tá muito triste. Ele tá. Ele tá muito triste. É impossível me salvar. Quer dizer, dá pra me salvar, mas ele pode me camperar. Não tem muito o que eu fazer, mano. Ninguém tomou um hit por mim, porra. O Souza tá muito triste, velho. Até eu tô quase triste, velho. Tava nem que tava dando o block certo, pô. Não, os caras vacilavam. Dava pra ele ter me salvo, pô. A cabecinha. A gente foi desviado da serrada dele e depois os caras podiam ter tancado no hit pra mim, pô. Mas tá bom. Essa aí não vai ser a saideira, obviamente, né? Pô, mas imagina que com os outros streamers, a maioria deles provavelmente já aconteceu isso uma vez só. Mas imagina com o Souza, que cheita e segue ele, tá ligado? Pra querer matar ele ou segurar a partida dele. Tem uns buba aleatório que segue ele, fica tentando sniper ele o tempo inteiro. Pô, eu acho que por isso que ele ficou mais chateado que os outros, porque... Sei lá, velho. Acontece mais, velho. E quando acontece, você fica meio assim, pô. Eu queria tá intertendo o meu público, tá ligado? Tipo, o público dele demanda que ele esteja lá, mano. Intertendo. É muita gente, tá ligado? E aí, o que que tá acontecendo nesse momento? Ele tá sendo acampado, né? Tipo... Então, a capacidade de TT pra ele fica meio limitada, velho. Então, por isso que eu entendo a frustração. Buba lixo, man. Relaxa, gente. Relaxa. Dá a sarrada dele, dá a sarrada dele, mano. Esse cara deve ter muita inveja de você. Entende? Depois vai pra você. Matei o Souza, sou um noob, é. Souza, sou, mano. Morreu pro meu buba. Legal, a Souza Su ainda tira onda, né? Tipo assim, como se... Ele deve tá assim. O Souza Sou morreu pro meu buba. Chora aqui, ó. Escuta o nenê, escuta o nenê. Escuta aí. A risada do Coringa, velho. Peguei outro comédia! Peguei outro comédia no Fake News! Peguei outro comédia no Fake News! Bem, esse foi o Clayton Lim, né, velho? Ou então, a velha senhora, velho. Fica aí pra vocês se esse conteúdo é do gosto de vocês. Cara, esse tipo de conteúdo não é a minha praia necessariamente. Talvez eu tenha viés por eu ser streamer e eu me botar no lugar do cara e pensar, pô, não ia gostar se acontecesse comigo, né, velho? E meio que não é muito entretenimento se o cara não ficar tiltado, né? Mas eu até que achei legal ver os streamers levaram numa boa, velho. Os caras que levaram numa boa, velho. Mano, parabéns, velho. Moral pra caralho, os caras que levaram numa boa, mano. Mas, no geral, velho, também não vou julgar os caras que ficaram chateados porque eu também provavelmente ficaria, mas ia tentar ficar um pouquinho alegre, pelo menos pela stream, né, velho? Eu fazer isso sabe como, velho? Quando eu era moleque. Quando eu era criança. Criança mesmo. Tinha um cara que a gente jogava Call of Duty e aí de vez em quando ele dava umas pistoladas e a gente achava engraçado ele pistolando e aí a gente entrava no lobby dele, do MW2, e matava ele, tá ligado? Ficava matando ele, porque a gente era melhor. A gente era criança, né? E esse cara era adulto já. E aí esse cara ia pistolar na casa da gente e xingar a gente e dizer que ia bater na gente, descer a sola na gente. A gente achava engraçado, pô. A criança pra tudo é brincadeira e tal. Se você gostou desse vídeo, você vai amar o vídeo que está sendo sugerido pra você agora. Clayton Lin disse que se você não clicar nele, ele vai te facecampar. Só não esqueçam de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.